A pergunta que eu faço é, ministros do Supremo Tribunal Federal são cidadãos comuns? Ministros do Supremo Tribunal Federal têm CPF como eu tenho? Porque se a resposta for sim, é absurda a decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo alvedril da sua caneta, barrar a ação de auditores fiscais da Receita Federal do Brasil. Eu tenho CPF, eu estou submetido à legislação nacional. Então, se o meu patrimônio apresentar alguma inconsistência, a Receita Federal, em algum momento, vai me fazer questionamentos. Mas se o patrimônio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou de um familiar do ministro do Supremo Tribunal Federal, apresentar inconsistências, crescimento sem causa, esse ministro ou parente desse ministro não está submetido à mesma legislação que eu estou? Esse ministro tem uma legislação solar, galáctica? Não é a legislação brasileira? O ministro Alexandre de Moraes, na caneta, suspendeu uma ação lógica dentro dos parâmetros da Receita Federal, dentro da competência dos auditores da Receita Federal, porque essa investigação alcançava parentes e um próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Que país é esse? Que país é esse? O ministro tem um CPF melhor que o meu? O parente do ministro tem um CPF melhor que o meu? Então, eu quero aqui, para concluir, presidente, externar a minha solidariedade aos auditores da Receita Federal. Eu tenho amigos na Receita Federal. E nem por isso deixam de me fiscalizar quando necessário. Mas foi de um abuso, na minha opinião, foi exacerbada a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou, num inquérito interno do Supremo Tribunal Federal, a suspensão e a paralisação de todo e qualquer procedimento instaurado no âmbito da Receita, que possa investigar ministros e os seus parentes. Esse não é o Brasil que eu defendo. Esse não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um só, o Brasil é para todos, a lei é para todos. E se a Receita Federal tem indícios, dentro de um procedimento correto, dentro de um procedimento nos limites da legislação, tem que investigar um parente do ministro do Supremo Tribunal Federal? O Supremo não vai deixar? Por quê? Então, eu concluo dizendo, o Brasil não merece esse tipo de comportamento. O Supremo Tribunal Federal não pode fazer daquela máxima popular, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, a sua couraça de proteção. Ministro do Supremo, assim como político, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente, precisa se comportar e se impor pelo exemplo, não pela força da sua caneta. A minha solidariedade aos auditores da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado, que Deus abençoe essa nação.